Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trouxe alguns perfumes que eu considero despretensiosos, só que eles arrancam elogios. Sabe aquele perfume naquele dia que você não quer? Porque tem vezes que a gente põe um perfume mesmo com a intenção de ser notado e tudo mais. Pra mim esses perfumes aqui é aquele perfume que eu passo pra mim, sabe? Não estou falando que eles não são fáceis de agradar. Inclusive, todos que estão aqui são fáceis de agradar, mas o tema não é hoje. Não é esse hoje. O tema hoje é justamente esse, né? Perfumes despretensiosos que arrancam elogios. Então eu vou começar com o primeiro, gente, que é o Victoria's Secret Spirit Seduction. Esse perfume pra mim é totalmente despretensioso, é um perfume que tem um lado aquático muito interessante. Pra mim não é um aquático que remete àquelas coisas de mar, um aquático no sentido da água das frutas, sabe? Quando você morde uma fruta bem madurinha, que ela tá com a polpa ali mesmo bem aquosa, é como se fosse aquilo pra mim, sabe? Com algumas flores, flores aquosas também, aquáticas, né? Aquáticas, né? Que remetem àquele cheiro mesmo de coisas aquáticas. Ele tem camomila, ele tem fresa, tem ameixa. Então assim, tem uma saidinha que me lembra chiclete de melancia. Então gente, pra mim esse perfume, apesar disso, pra mim parecer ser um perfume despretensioso, é um perfume que arranca elogios, porque a gente tá ali com aquele cheiro de pessoa naturalmente cheirosa, sabe? Aquela pessoa que ela é cheirosa sem esforço. É basicamente isso aqui, essa vibe que esses perfumes me passam. Então a primeira, né, opção que eu deixo aí pra vocês é o Victoria's Secret Spirit Seduction, como sendo um perfume despretensioso, mas que arranca elogios. O segundo é um perfume que ele é de uma linha infantil, que é o Unicórnio Del Colonial Wish, da marca Nutriex. Aqui tem um recadinho atrás que eu acho muito legal, que é Nunca pare de acreditar e sonhar e tentar e aprender. Tem os i's aqui, tá gente? Então, nunca pare de acreditar e sonhar e tentar e aprender. Legal, né? Mas enfim, esse perfume, ele me pareceu muito com o Dash Sugar Garota, que eu não sei se ela lançou ou se ela vai lançar, mas como eu não tenho certeza ainda, eu não vou falar ao certo pra vocês. Mas a Ruth, lá do canal Superfume Comigo, ela tem um perfume da Terezinha Borges, não sei se é o cheiro de infância, que ela falou que é muito parecido. E esse perfume, gente, ele tem uma vibezinha ali de cheiro de suco de uva, sabe? Suco daquela uva mesmo, bem roxinha. Não natural, é claro, né? Aquele cheiro mais sintético, mas não é um sintético pro lado ruim. E me passa uma vibe de cheiro de roupa limpa também, gente. Eu não sei se aqui tem uma flor de laranjeira, não sei se eu pudesse dizer que cor esse perfume tem, de fato ele tem uma cor roxa, sabe? Não que seja um perfume dark, um perfume marcante, não é nada disso. Eu acho que é um perfume despretensioso e ele arranca elogios, sabe? Quando você passa esse perfume aqui, você fica com um cheirinho de gente limpa. Não é um cheirinho tão, assim, como é que eu posso dizer, delicado, porque ele tem esse negócio aqui, puxa ele pro cheiro de uva, mas ele tem também algo que me remete muito a cheiro de roupa limpa. Então, esse daqui também é aquele perfume que você vai usar naquele dia que você não tem pretensão nenhuma de arrasar com o perfume, de chamar atenção ou de ser um perfume com cheiro de, sei lá, de coisa mais séria ou mais sexy. Não, gente, é um perfume realmente com um cheirinho que pra mim, tá, Bruna, é um cheirinho despretensioso, mas ele arranca elogios, sempre que eu uso o Digníssimo aqui em casa, ele sempre me elogia com esse cheiro. Outro perfume, que apesar de eu achá-lo elegante, de eu achá-lo delicado, romântico, ele também é um perfume despretensioso na minha concepção, que é o Pink Blossom da Ash Sugar Garota, gente, esse perfume incrível, esse perfume que tem sido um dos meus favoritos dos últimos tempos, assim também como o Pure Seduction. Eu dei uma folguinha pra eles agora, porque em Goiânia, graças a Deus, deu uma refrescada. Nossa, tá um clima muito bom aqui, faz um pouquinho de calor, mas logo refresca, então assim, tá muito bom, gente, o clima aqui. Mas enfim, voltando aqui pro assunto, Pink Blossom é aquele perfume de, é cheiro de gente limpa, sabe? Não é cheiro daquela mulher que ela quer chegar e ela quer arrasar, e ela quer saber roubar a atenção de todo mundo que tá ali, não. É aquele perfume tipo também, assim, eles não são iguais, tá, gente? Tô falando da vibe que me passa. É tipo o cheiro de gente que não força a barra, sabe? Ela não força pra aparecer, ela simplesmente tá ali. O fato, só o fato da pessoa tá ali, a presença dela já é o suficiente pra ser notada, sem exagero, sabe? Sem chamar atenção em nada, assim, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo, é aquela pessoa que ela brilha por si só. Ela não precisa de nada extravagante pra chamar a atenção, é isso. Então, Pink Blossom, assim como esses outros aqui, são perfumes que você não precisa de coisas mirabolantes pra chamar a atenção. Simplesmente é um perfume despretensioso que arranca elogios. O Pink Blossom tem esse toque de elegância, o Pierce Seduction, eu acho que ele também, assim, ele é, apesar dele ser mais despojado, mas ele tem algo ali que, tipo, por ele não ser muito doce, acaba que eu acho que ele passa ali, sabe? Por essa vibe de também um perfume mais elegante, digamos assim, não que seja elegante. O Pink Blossom eu acho bem elegante. O Pierce Seduction ele pode fazer ali, às vezes. Já o Unicórnio Del Colonial Wish, não tem nada de elegante. Ele é, de fato, 100% despretensioso na minha concepção, tá, gente? O próximo perfume que eu considero despretensioso, um perfume também muito simples, e que se torna até um perfume sofisticado aí também, por conta de toda essa simplicidade no sentido de mais é menos. Que é que o Diamond Cia Blue, ele foi um dos perfumes que mais me surpreenderam nos últimos tempos, né? Porque quando você vai ler a proposta do perfume no qual ele foi inspirado, que é o Bright Crystal, você pensa assim, tem muitas pessoas também que falam mal desse perfume, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas já andam tão viciadas em perfumes bombásticos, em perfumes extremamente doces, que quando vem um perfume simples, com um cheiro simples, acaba achando que não vale tanto a pena assim. E esse perfume, pra mim, ele vale muito, muito a pena. Ele fica bom tanto em dias mais quentes, quanto em dias mais fresquinhos, mas principalmente ali nos dias quentes, porque, né, é onde a gente procura usar perfumes mais leves, mais refrescantes, e esse daqui ele faz todo aquele papel. Então, Diamond também não é um perfume pra você chegar no ambiente, chamar atenção, sabe? Aquele perfume que todo mundo vai virar a cabeça, tipo, você tá no lugar. Todo mundo sente aquele cheiro, assim, que chega e invade o espaço de todo mundo. Não é esse perfume. Então, por isso que eu considero um perfume despretensioso. Mas ele arranca elogios, porque a pessoa que ela se aproxima de você, ela vai sentir que você tá naturalmente cheirosa, naturalmente é modo de falar, tá, gente? O naturalmente aqui que eu estou querendo dizer é no sentido de não forçar a barra. Você tá entendendo? Então, assim, a pessoa vai passar aquela vibe ali de naturalmente cheirosa, de nascer cheirosa, de tô limpinha. É isso, é nesse sentido que eu tô querendo dizer que esse perfume aqui é um despretensioso, né? Mas ele arranca elogios, apesar de não ser bombástico. Também é um perfume que dura aí mais de 5 horas, né? Pelo menos aqui na minha pele. Ele já deu uma mudada. Tô sempre ressaltando esse detalhe aqui, porque eu já vi algumas pessoas falando que esse perfume tem cheiro de puro álcool. Desde quando eu comprei ele, ele não tinha um cheiro de puro álcool, mas ele era mais leve, tá? Ele continua sendo um perfume leve, continua sendo um perfume delicado. Mas ele deu uma certa encorpada. O lado frutado dele e o adocicado deu mais que uma... Mais ou menos assim... Mais ou menos não. Deu mais uma aparecida, né? Digamos assim, apareceram mais agora. Acho que ele deu uma certa macerada ali, né? Depois que eu dei umas primeiras borrifadas. Mas, gente, Diamond da Cia Blue, super baratinho, 50 e poucos reais, mas na promoção... Eu só vejo ele na promoção, que é R$29,99. Então, assim, vale muito, muito a pena. E se você não gostar desse perfume, muito, muito provavelmente uma pessoa que você conhece vai amar esse cheirinho, entendeu? Você pode vender ou você pode fazer algo bem melhor que, no caso, é presentear uma pessoa querida. Então, fica aí como mais uma das opções de perfume despretensioso, mas que arranca o elogio, o Diamond dessa marca de contratipos, que é a Cia Blue. E o último, mas não menos importante, desse vídeo, que eu tenho outros também que eu considero, que são perfumes despretensiosos, mas que chamam ali... Chamam a atenção, não. Arranca o elogio de quem chega mais próximo de você. Apesar de que esse daqui ali é um pouco mais forte, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Que é o Candy Sugar, né? É sugar garota. Esse perfume, gente, é uma delícia. Ele tem um cheirinho de boneca moranguinho, ele tem um cheirinho de morango, ele tem um cheirinho de maçã do amor. Pra mim, tem cheiro de maçã do amor ali na saída, né? Ele evolui pra esse cheiro de morango, sobremesas de morango em geral, gente. Uma delícia muito, muito doce. Tem uma carga de açúcar bem grande. Apesar de que é um perfume que aparece mais. Ele na primeira hora ele projeta mais em relação a todos esses outros aqui. Mas é um perfume despretensioso. Não é um perfume que você vai passar pra ser elegante. Não é um perfume que você vai passar pra seduzir, por exemplo. Gente, seduzir é modo de falar, tá? Eu falo assim, a vibe do cheiro. Porque eu não passo perfume nenhum pra seduzir ninguém. Quem sou eu, né? Coitada. Zero, zero sedução. Mas vocês estão me entendendo, né, gente? Aquela vibe, aquele clima, aquela coisa que o perfume pode trazer à tona. Então, assim, Candy Sugar não é um perfume pra você, entre aspas, seduzir. Não é um perfume pra você chegar nos ambientes e todo mundo virar o pescoço. Não é nada disso. É um perfume simplesmente que você vai passar pra você desfrutar daquele cheiro maravilhoso. Não que os outros perfumes que a gente usa não sejam pra desfrutarmos do cheiro maravilhoso que foi o que fez a gente comprar eles, né, gente? Mas é um perfume de fato que você usa pra você. Entendeu? Até porque tem muita gente que não gosta de perfume doce gourmand e o Candy Sugar da Sugar Garota é um perfume doce gourmand. Então, assim, traz ali aquela vibe de infância, né? Lembra ali aos períodos mesmo da nossa infância por conta do cheirinho mesmo de morango que faz parte de várias coisas, né? Balinhas e biscoito e sorvete e milkshake essas coisas todas e maçã do amor. A nota que tem aqui não é maçã do amor mas eu sinto o cheiro de maçã do amor, tá, gente? Porque tem esse negócio ali que é bem açucarado bem doce. Então, assim, pra mim o Candy Sugar da Sugar Garota é um perfume despretensioso mas ele arranca elogios, né? A pessoa que gosta de perfume nesse estilo ela chega perto da gente e fala nossa, que perfume gostoso, né? Já me rendeu vários elogios aqui, então por isso que eu resolvi trazê-lo apesar dele fugir um pouco ali da vibe daqueles lá de trás mas eu resolvi trazê-lo aqui pra deixar como mais uma opção pra vocês. Então, pessoal esse foi o vídeo de hoje eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários pra mim algum perfume que pra você independente do que os outros falem pra você é um perfume despretensioso mas sempre que você usa uma ou outra pessoa acaba te elogiando então deixa aqui nos comentários que eu quero saber também também, tá bom? Então, pessoal eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.